Literatura, definições e conceitos Vamos então ao nosso primeiro tópico, os conceitos de literatura ao longo da história da humanidade. O primeiro conceito que temos nos remete à antiguidade clássica ou greco-latina. Literatura designava literalmente a arte de escrever letras, ou melhor ainda, a arte de desenhar as letras. Ainda não havia um termo genérico que designasse as diversas manifestações literárias, como gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. Na era medieval, literatura será sinônimo de gramática, entendendo-se gramática por normas da linguagem. De novo, não temos ainda um termo que especifique exatamente o que seja literatura que entendemos hoje. No Renascimento, literatura designa um conjunto de obras literárias em qualquer tempo e qualquer lugar, mas não somente obras literárias artísticas, seja qualquer conjunto de literatura, por exemplo, literatura médica. Na era clássica, temos literatura como manifestação artística que busca expressar a realidade universal, aquela realidade compreensível a todos. Mas, nessa época, literatura se baseava em preceitos bem estabelecidos, em regras, em leis que definiam o que era certo e o que era errado na literatura. O que é belo e o que não é belo. Todas essas leis, esses preceitos, se encontravam em livros chamados poéticas. As poéticas eram os livros de regras, os livros do bom escrever. No romantismo, temos uma modificação do sentido de literatura. Antes era um termo que designava um valor universal, a expressão da realidade universal. Agora, a literatura vai designar a expressão de uma individualidade, a partir de seus sentimentos, de suas emoções singulares. Na transição da era romântica para a contemporaneidade, temos, de novo, uma modificação do sentido. Graças ao parnazianismo, que se preocupava com a forma perfeita, e ao simbolismo, que se preocupava com a essência das coisas. O que vai acontecer? A literatura vai perder todo o seu fim utilitário, ou seja, ela se preocupará tão somente com a arte. Perderá seus vínculos com a questão social. É a famosa arte pela arte, em que não há preocupação alguma com o que não seja arte. Na era contemporânea, temos diversas definições e conceitos de literatura, mas todas elas se complementam. A Fran Coutinho diz que a literatura é a transfiguração do real, é a recriação da realidade a partir do espírito do artista. Já Erzan Pound diz que a literatura é a linguagem carregada de significado, e que a grande literatura é a linguagem carregada de significado, ao seu grau máximo, ou seja, o nível de polissemia é elevadíssimo. Pouco diz muito. A importância da literatura. Se podemos afirmar que a literatura é uma forma de representação da realidade, podemos afirmar que a literatura, então, é uma das formas de representação da vida. Por vida, entendemos a realidade social. Logo, podemos dizer que a literatura é uma forma de representação da sociedade. Se também afirmamos que a literatura é uma forma de expressão artística que busca a interpretação de uma realidade, podemos afirmar que a literatura, então, tem como cerne a interpretação social, se entendendo a interpretação social como análise da sociedade e dos indivíduos que a compõem, os cidadãos. E é aí que reside a importância da literatura. A importância da literatura se encontra no potencial que ela nos dá de construirmos uma visão crítica da sociedade e dos indivíduos. Quanto mais se lê, mais se desenvolve a capacidade de pensar sobre os mais variados assuntos. A literatura fornece conhecimento. E conhecimento é independência intelectual. Quem lê, cria suas próprias ideias. A relação escritor-público. O escritor não é apenas influenciado pela sociedade. Ele a influencia. A arte não meramente reproduz a vida, mas a modifica. As pessoas podem mudar as suas vidas pelos padrões dos heróis e heroínas fictícios. A obra literária. A obra literária é produto da criação de um cidadão. Um cidadão é um ser social. Logo, a obra literária é um documento social. Ela nos revela um contexto que existiu ou um contexto que existe. Joaquim Manuel de Macedo, por exemplo, escritor romântico, nos revelou os costumes da sociedade burguesa carioca do século XIX. E até hoje sabemos como eram esses costumes devido a esse contexto revelado em seu romance. Já Graciliano Ramos, escritor da geração de 30 do século XX, nos revela as dificuldades pelas quais passam os retirantes nordestinos e todas as injustiças sociais que eles sofreram. Esses tipos de contextos podem ser apresentados de diversas formas. Uma delas, por exemplo, é a forma idealizada, onde vemos os sonhos que o escritor vislumbra para uma sociedade. Outra forma é a maneira verossímil de se apresentar. Ou seja, a partir de uma apresentação clara da realidade, se há a possibilidade de se fazer uma análise mais clara dessa sociedade. E também temos uma muito interessante, que é a contextualização ironizada, onde o autor demonstra toda a sua insatisfação e desilusão com a sociedade. Machado de Assis é um clássico exemplo de contextos ironizados. O universal e o particular na literatura. Na literatura, como em toda a arte, busca-se extinguir os valores universais, aqueles comuns a todos. Porém, o artista é um indivíduo, com suas singularidades, seus pensamentos, suas emoções diferentes dos outros. Então, como escrever algo que toque a todos? O escritor, para atingir isso, nada mais faz do que, se utilizando da linguagem literária, escrever sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, sobre suas ideias, sobre seus pensamentos. Por quê? Porque ele é uma pessoa que, por vezes está feliz, por vezes está triste, tem satisfações, tem desejos conquistados, às vezes ri, às vezes chora, às vezes se irrita, se apaixona, e escrevendo sobre isso, ele vai acabar fazendo com que nós nos identifiquemos em algum momento. Afinal, nós também temos esses sentimentos. A literatura trata de regiões, dos homens que nelas habitam, e nas relações entre os seres humanos e o mundo. Se nós pensarmos em termos de assunto, os assuntos são particulares, isto é, eu posso falar de uma determinada geografia, de um determinado tipo de pessoa, de uma cultura. Acontece que os seres humanos, eles têm elementos que são comuns, não importa a época da história, a região onde eles vivem, nem mesmo o tipo de cultura. E aí, em vez de estar falando de assunto, eu estarei falando em temas. E esses temas são permanentes, porque dizem respeito ao ser humano. Então, o amor, o ódio, a inveja, a ambição, a fidelidade, essas são questões permanentes no ser humano. E é exatamente nos temas que reside a universalidade da literatura. É por isso que a literatura perdura, porque ela fala de homens e de situações que se preservam ao longo da história. E o particular, que é o assunto, é aquilo que ficou restrito a uma determinada época, a uma determinada cultura, a um determinado tipo de personagem. Por isso que nós dizemos que a literatura é um texto dialético, porque ele vai do particular para o universal, isto é, do assunto para o tema, e vice-versa, do tema para o assunto. Literatura é um texto riquíssimo, exatamente por causa desse jogo que ela consegue fazer, entre aquilo que é permanente no ser humano e aquilo que é passageiro. Temas recorrentes. O artista literário escreve sobre seus sentimentos e opiniões. Isso é algo particular. Porém, acabará fazendo com que muitos leitores se identifiquem com o que lêem. Isso é algo universal. É exatamente isso que acontece na literatura. Diversos escritores escrevem sobre os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, só que de formas diferentes. Um escritor escreve sobre a felicidade de um jeito. Outro escreverá de maneira diversa. Por isso que a literatura é uma fonte inesgotável de manifestação das emoções. E sempre será assim, pela razão de sermos pessoas diferentes, mas compartilharmos de emoções semelhantes. Partimos de perspectivas diferentes e, dessa forma, vamos sentir de maneira diferente. Os sentimentos são os mesmos. O que muda é a forma de senti-los e expressá-los. Barcos de papel, Guilherme de Almeida. Na enxurrada. Fiquei moço. E hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais. São feitos de papel. São como aqueles. Perfeitamente. Exatamente iguais. Que os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora e não voltaram mais. As Pombas. Raimundo Corrêa. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais, mais outra. Enfim, dezenas. Das pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E a tarde, quando a rígida anortada sopra, Os pombais, de novo elas serenas, Ruflando as asas e sacudindo as penas, Voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, Um a um, céleres voam, Como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem. Mas aos pombais, as pombas voltam, E eles aos corações, não voltam mais. O que acabamos de ver nesses dois poemas, Um de Guilherme de Almeida e outro de Raimundo Corrêa, É um tema muito recorrente na literatura. A perda das ilusões, a perda dos sonhos. E vimos também que eles foram tratados de formas diferentes. Gêneros literários. No Tocante à Forma, os gêneros literários podem se manifestar de duas maneiras. Na prosa e no verso. A primeira divisão que temos conhecimento é a divisão aristotélica, Que dividia os gêneros literários em três partes. O gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Temos hoje a divisão contemporânea, Que é um pouco mais didática. E acrescenta um gênero a mais, que é o gênero narrativo. Vamos começar pelo gênero lírico. A palavra lírico deriva da palavra lira, Que era um instrumento tocado nos cantos gregos. A lira é uma espécie de arpa pequena. No gênero lírico, temos diversos tipos de poesia, Das quais se destacam a ode, que é uma poesia de exaltação. A ecloga, que é uma poesia bucólica e dialogada. O idilho, que também é uma poesia bucólica, mas tem também o tema do amor. E a elegia, que é uma poesia de tom triste. Gênero teatral ou dramático. A palavra dramático deriva de drama, que significa em grego, ação. Logo, tem-se que entender que o gênero teatral ou dramático é feito para a representação em público. Muito bem. No gênero dramático, temos diversos tipos de representações. Temos a tragédia, que é a representação de fatos trágicos que causam ou compaixão ou terror. A comédia, que é a representação de fatos engraçados que causam o riso fácil e que por detrás deles temos a crítica social. Temos a tragicomédia, que mistura elementos da tragédia e da comédia. Temos a farsa, que é uma peça curta de tom caricatural que visa ridicularizar determinado fato social ou determinada pessoa. E temos o alto, que é uma peça religiosa de caráter popular e também é escrita em versos. Gênero narrativo. No gênero narrativo, temos romance, que é uma narrativa longa, com uma duração de tempo maior, não se localiza em apenas um espaço e tem um grande elenco de personagens. Temos depois o romance, a novela, que é a narrativa não muito longa de um determinado fato. Uma narrativa mais curta ainda é o conto, em que temos poucos personagens, um único espaço e uma duração de tempo menor. Depois do conto, temos a fábula. A fábula é uma narrativa inverossímil com um fim didático. É aquela historinha que tem uma moral no fim, a moral da história. E por último, temos a crônica. Crônica vem da palavra crono, em grego, que significa tempo. Logo, nos passa a ideia de algo atual e, ao mesmo tempo, de algo efêmero. É claro, com as suas exceções. Mas a crônica nós encontramos onde, normalmente? Nos jornais. E elas têm o seu grande valor, lidas naquele dia. Se pegamos uma crônica e lemos daqui a uma semana, quem sabe nem a entenderemos. Rubem Braga e Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, são exceções à regra. Suas crônicas, mesmo depois de muito tempo, mantêm ainda o mesmo valor. Gênero épico. O gênero épico narra os grandes feitos de uma coletividade. E essa coletividade é representada por um herói. Logo, esse herói tem todas as virtudes de um povo. Então, um exemplo clássico que temos na literatura portuguesa é a figura de Vasco da Gama. Vasco da Gama, no épico, os Lusíadas, é representante do peito ilustre lusitano. O peito ilustre lusitano é o povo português. Então, se o povo português tem diversas virtudes, Vasco da Gama as representará. Por exemplo, a coragem, a perspicácia, a inteligência, a calma e a sagacidade. Vasco da Gama é assim porque o povo português é assim. O gênero épico é dividido em cinco partes. A primeira delas é a proposição. Na proposição, há a narração daquilo que será falado na obra. Depois da proposição, temos a invocação. É o momento em que o poeta invoca divindades da mitologia pagã para o ajudarem a escrever o épico. No caso dos Lusíadas, Camões vai evocar as ninfas do Tejo. Depois da invocação, temos a dedicatória. É o momento em que o poeta dedica o épico a alguém. Usando, de novo, como exemplo, os Lusíadas, temos a dedicatória ao rei Dom Sebastião. Depois da dedicatória, vem a parte mais extensa, que é a narração. Justamente onde se contam esses grandes feitos dessa coletividade representada pelo herói épico. E no final, temos o epílogo, o momento em que o poeta coloca a sua opinião acerca daquilo que aconteceu em sua narrativa. Periodização e estilos. Periodização nada mais é do que a história literária. E a história literária é o estudo de obras significativas de um determinado tempo. Depois da história literária, estudamos os estilos literários. E por estilo, se entende o conjunto de obras literárias com características semelhantes de um determinado período. Exemplo disso, temos na Escola Romântica, onde vemos o estilo romântico como um conjunto de características semelhantes entre diversas obras de vários escritores, acontecendo isso em determinado período histórico, o século XIX. Vamos então à divisão histórica e estilos de época na literatura brasileira. Primeiro temos a Era Colonial, que vai de 1500 a 1808. Nesse período temos o Quinhentismo, o Barroco e o Arcadismo. Há um período de transição entre 1808 e 1836. Em 1836 temos o Romantismo. Depois do Romantismo virá o Realismo e o Naturalismo, o Simbolismo e o Modernismo. Ou seja, vai de 1836 até os tempos atuais. E a minha dica de hoje é a leitura dos livros História Concisa, da Literatura Brasileira, de Alfredo Bose, e Literatura Ocidental, de Salvatore Donófrio, onde encontraremos uma boa contextualização da história literária brasileira e europeia. Então, vamos lá. Obrigado.